e como desconectar e como como desconectar a minha pulseira inteligente do carregador fala grande líder eu sou Keyler Lobo e você está no canal da Lobo import então fica com a gente até o final desse vídeo porque hoje eu vou te ensinar de forma simples como você vai tirar a tua pulseira inteligente do teu carregador sem danificar a pulseira a primeira coisa a você fazer grande líder é verificar essa partezinha aqui do teu carregador tá vendo essa partezinha aqui ó você não pode puxar a tua a base da pulseira porque se você puxar ela vai danificar a parte que gruda aqui no carregador a parte magnética então você vai colocar a tua unha levemente aqui ó e pressionar simples muito simples mesmo olha só vamos conectar novamente conectar conectou olha só colocou a unha aqui ó colocou a unha nessa partezinha aqui ó não precisa puxar grande líder basta colocar a unha e pressionar um pouquinho para baixo que ela desconecta e você não vai danificar nem a tua nem a base da pulseira e também não vai danificar o teu carregador se esse vídeo te ajudou grande líder de alguma forma deixa o teu like se inscreve em nosso canal para você receber todos os vídeos que nós postamos sobre tutorial sobre o e viu os produtos que chegam tudo tudo você fica sabendo aqui até o e até o próximo vídeo e fui